O lance aí pra arbitragem é um lance fácil, né? Todo mundo sabe, o cara que marca impedimento quando tem lateral é uma vergonha, né Garcia? É, exatamente, mas requer também concentração da equipe de arbitragem também da jogada. Foi bem o Fabrício Villarim e não houve nada assim de... Pra explicar o lance, né? O Júlio César se machucou e foi atendido. Antes dele ser atendido, o jogo continuou e a bola foi pra fora naturalmente. Quer dizer, não houve... Ninguém deu a bola pra ninguém. Foi pra fora porque houve uma disputa entre o Cortez e o Tardelli, a bola foi pra fora. E aí arremessa, né? O Marcelo que o assistente segue sempre na linha do penúltimo defensor, né? O Ronaldinho foi buscar a aguinha lá e lá ficou. Posso falar alguma coisa? Claro, cara. O Ronaldinho na saída do primeiro tempo falou que não foi ensaiado. Agora a gente repara no replay que...